é bem pessoal vamos de btc no fim de tarde dessa quinta-feira 15 de setembro agora na Espanha são 18 horas e 59 minutos no Brasil 1359 meio da tarde no Brasil mas a btc hoje ficou muito volátil porque nasdaq abriu ali na estabilidade de repente desabou nasdaq chegou a cair praticamente menos dois por cento agora tá menos 1.36 é e a btc acabou que é veio estressar aqui a a linha inferior do canal de keltner está quase se confundindo com a aresta inferior dessa nossa cunha triangular o dxy que tem uma relação movimentacional de inversão com a btc ganhou uma atração impulsiva aqui a gente estava numa corretiva ganhou uma atração impulsiva sempre que o dxy dá um pump como é como aconteceu entre 12 e 13 de agosto até 7 de setembro a btc dá um dump como aconteceu aqui ó 14 de agosto até 7 de setembro a btc deu um dump e o dxy de um pump depois o dxy arrefeceu foi quase migrou para banda inferior do do canal de keltner entre os dias 7 de setembro e 13 e 14 de setembro a btc nesse período de um pump entre 7 de setembro e 14 de setembro a gente chegou a fazer a máxima em 22.799 e aí o dxy deu o seu pump a gente deu esse dump então existe essa relação movimentacional de inversão entre o dxy que mede a a força do dólar norte-americano contra uma cesta de moedas contra euros contra ienes franco suíços e sempre que o dólar ganha tração o apetecer acaba corrigindo mas o fato é que a gente veio basicamente visitar a linha inferior do canal de keltner que tá se quase se confundindo aqui com a base da nossa canaleta da nossa grande figura triangular de acumulação é bem provável que com a chegada do final de semana a para a gente fique desenhando aqui uma sub figura triangular para aí com a proximidade da segunda feira a gente eventualmente voltar a estressar a aresta superior dessa cunha triangular acima ali do patamar de 21 mil dólares podendo bater até 22 e 200 se romper 22 e 500 aí a gente só para nessa camada congestional aqui na altura de 30 mil que foi a beira do abismo e levou a btc para mínima em 18 dos 6 em 17.06 dois dois então é bem provável que esgotado final de semana e a gente voltando a estressar a aresta superior dessa cunha triangular rompendo 22 mil e 500 por aí 22 e 300 22 e 500 a gente promove a explosão ascendente decorrente dessa grande acumulação triangular que a gente segue desenhando na banda de ver o api mensal a gente nesse momento tá ali com o corpo real do candle no diário travado exatamente em cima da ver o api mensal a gente basicamente com corpo real de hoje mais da metade ainda para para a banda superior e agora abriu-se uma protuberância para banda inferior a gente segue o no script a gente não esgaçou a banda de ver o api mensal que segue sendo engolfada pela grande banda de ver o api mensal desenhada no mês 6 de 22 que engolfou a do mês 7 engolfou a do mês 8 segue engolfando a do mês 9 talvez como a gente está estressando aqui a lower da nossa grade de expansão logarítmica exponencial talvez seja um repeteco desse padrão comportamental aqui de maio de 21 que engolfou a banda de junho de 21 de julho acabou desenhando o fundo que levou a btc para o patamar de 69 mil que foi o all time high então é possível que agora a gente depois dessa série de engolfamento a gente volte a estressar as ampes dessa nossa grade de expansão logaritmica exponencial no intraday a btc esgarçou a lower formou aqui meio que um fundo duplo e agora segue migrando de volta para ver o api que tá ali um pouco acima de 20 mil dólares e aí as altcoins também estão reagindo a eth que chegou a fazer um fundo em 1400 e pouco agora já tá acima de 1500 hoje foi a fusão dos consensos é foi uma festa para o mundo cripto vamos lá para sear a fática antes de falar dos com o do consenso é que criou aí tirou merge né fundiu os dois consensos por poucos minutos a rede conviveu com os dois consensos aí houve a bomba de dificuldade e inviabilizou para o furo que deixando basicamente o profitei que é a da liga de futebol da Espanha a la liga fecha a parceria com a de centro além de e anuncia sua entrada no metaverso o senador norte-americano pela Pensilvânia o pet tumen teceu sérias críticas a seque a cvm norte-americana por deixar esse absoluto e ato legislativo regulamentar é envolvendo os cripto ativos principalmente as stablecoins e isso tá colocando uma pressão muito grande sobre o congresso americano que há muito tempo não via uma necessidade de legislar tão premente como essa que tá se desdobrando agora e um tribunal chinês decidiu que negociar criptomoedas é pode ser legal desde que seja uma operação entre particulares o caso julgado envolvia uma dívida em Litecoin em LTC ou no Brasil conhecido como Litecoin é enfim é o tribunal com com uma decisão um pouco contraditória disse que havendo uma um um acordo particular é fixando uma dívida em 50 mil Litecoins ou Litecoins ou LTC é é preciso honrar esse acordo em que pese é a proibição pelo Estado chinês é da que se a proibição como um todo imposta pelo Estado chinês acerca da aquisição de criptoativos mas como foi fixada essa dívida em LTC é o tribunal chinês entendeu um tribunal de Pequim entendeu que essa dívida deve ser honrada em que pese a proibição pelo Estado chinês é acerca da aquisição de criptoativos uma decisão típica da China um pouco contraditória mas enfim se lá é proibido adquirir criptoativos é é bizarro que o tribunal é determine como legal a fixação de um débito privado em criptoativos mas enfim essa foi a decisão do tribunal chinês e o criador da Luna que acabou sofrendo crash Luna ST o Dukon está desaparecido ele é procurado por autoridades sul-coreanas e de Singapura é existe uma difusão vermelha contra ele na Interpol ou seja o Dukon tem um mandado de prisão e aberto contra ele ele é oriundo da Coreia do Sul que já que os os procuradores do Ministério Público de Seul estão a caça do Dukon nesse momento e agora ele desapareceu acabou afetando o preço da Luna e da LUNC mas enfim e gente a e tiram merge finalmente nasceu o consenso foi alcançado a bomba de dificuldade dificuldade e inviabilizou a a confirmação dos blocos via Proof of Work deixando basicamente o Proof of Stake porém o mercado reagiu negativamente a na hora da fusão dos consensos e da bomba de dificuldade que demorou poucos minutos para ser alcançada inviabilizando Proof of Work deixando basicamente o Proof of Stake a ETH tava cotada a 1.600 dólares agora tá 1.508 chegou a fazer um fundo hoje é bateu na mínima em o fundo bateu 1.458 agora ela tá avançando em direção a VWAP deve alcançar um patamar ali próximo de 1.600 mas enfim o mercado reagiu mal justamente porque a Nasdaq também derreteu chegou a cair menos 2% e na seara geopolítica e Finanças Internacionais a China se alinha a Rússia num 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 movimento que pode ser o início de um embate contra o Ocidente segundo esses analistas aqui da Fox Business talvez esse alinhamento seja um grande contraponto a hegemonia brasileira norte-americana já que é sabido e ressabido que o Vladimir Putin tem segundas intenções através desse conflito Russo-Ucraniano que é destronar o dólar como a reserva cambial é financeira internacional e a China parece se alinhar a esse desiderato Russo e o Joe Biden emite emite uma nova ordem para bloquear investimentos chineses em tecnologia nos Estados Unidos não é uma uma ordem genérica são setores específicos tecnológicos que os Estados Unidos vão impedir a China de aportar é aportar como investidora capital chinês em como como investidor nesses setores tecnológicos o presidente Joe Biden assinou na quinta-feira uma ordem executiva destinada a aprimorar os poderes do governo federal para bloquear investimentos chineses em determinados setores tecnológicos tecnológicos nos Estados Unidos enfim e o homem que se diz criador da btc é afirmou perante um tribunal norueguês que ele teria pisado no HD que conteria mais de um milhão de btc minerados entre 2009 2010 e que poderia é vinculá-lo a essas btc provando que ele seria o verdadeiro do satoshi Nakamoto o homem é Craig Wright todo mundo quem quem tá na comunidade cripto há bastante tempo conhece o Craig Wright o Craig Wright foi o criador da Bitcoin satoshi satoshi Vision tentou se aliar se a se fazer uma aliança com Roger Ver o criador da Bitcoin Cash não deu certo o Roger Ver e depois dessa dessa tentativa de parceria disse que ele é supostamente uma grande fraude aí fica entre os dois e um cidadão norueguês tentando provar que o Craig Wright seria efetivamente uma grande fraude é processou o mesmo perante um tribunal norueguês e o Craig Wright perante esse tribunal disse pro pro é para as autoridades judiciárias que ele teria pisado e destruído o HD onde estariam as private keys que poderiam vinculá-lo a essas um milhão de btc mineradas pelo pelo satoshi Nakamoto e que dariam acesso a essas btc o que valeria hoje mais de 100 bilhões de dólares sendo que essas empresas btc desde que foram mineradas entre 2009 2010 pelo satoshi Nakamoto criador da btc jamais foram movidas dos o Alex originais dos adresses originais e fica-se questionamento na minha leitura o Craig Wright não é o satoshi Nakamoto já que ele já criou uma série de confusões com vários expoentes do mundo cripto principalmente o Roger ver o criador da Bitcoin Cash que nada mais foi do que um fork da btc mas enfim fica para registro que ainda tem gente se auto proclamando ser o satoshi Nakamoto mas não consegui não conseguindo provar que é o vínculo entre entre a auto proclamada identidade e as private criadores que comprovadamente pertencem ao satoshi Nakamoto enfim pessoal a btc segue acumulando na minha leitura não perdeu-se a vigência dessa grande cunha triangular a gente tem que aguardar aqui ela se aproximar um pouco mais do bico dessa figura triangular o que vai acontecer na semana que vem para aí sim a gente ter possibilidade de promover o rompimento ascendente dessa figura triangular e buscar essa acumulação aqui em torno de 30 mil dólares que vai ser o target da nossa onda um tá bom pessoal fiquem com Deus se nada fugir do script eu volto amanhã para analisar a própria btc e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo fiquem com Deus até amanhã grande abraço